...de rede social, assim, da internet, Facebook, Twitter, né? É um movimento social, no geral, e é composto por várias cidades e estados do Brasil inteiro. E nesse exato momento, esse mesmo evento está sendo realizado em mais de 45 cidades. Tá? Eu acho... eu acho que... Eu vou lhe citar um poema pra vocês que eu achei muito interessante, que vocês vão gostar, é da Elisa Lucinda, chamado Só de Sacanagem. É assim, ó. Meu coração está aos pulos, quantas vezes minha esperança será posta a prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas, que vão entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente pra educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta a prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração tá no escuro. A luz é simples. Regado o conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolvo lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até abre as corpos preventivo, coisa da qual nunca tinha ouvido falar e sobre a qual minha própria lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sufrido, Então agora eu vou sacanear. Mais honesto ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser bobo. Desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa. Será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambal. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. Ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. É, gostaria de agradecer também ao pessoal que dispõe, que visou esse equipamento aqui pra gente falar, né? Pessoal da diversidade, né? A coordenação. Muito obrigado mesmo. Gostaria que eles subissem aqui. Vamos chamar ele lá. Aldenir, por favor. Esse cara aqui, ó, disponibilizou tudo isso aqui pra gente, ó. Agora, assim, de última hora. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, a gente é uma manifestação. Nós somos gays e também somos contra a corrupção. Ah, o Beb também que disponibilizou a ban aqui, obrigado. Então é isso, pessoal. É, só lembrando que a manifestação vai se dar início agora. A gente vai até o Buxichu. Lá, lá depois vai ter mais um representante aqui do dia do Basta, de Polianópolis, que vai dizer algumas palavras pra vocês. Então, sem palavras, muito obrigado mesmo a todos que estão aqui, que vão participar da marcha. Vamos gritar o mais alto que a gente puder. E vamos fazer aqueles prontos de sapato, lavando de ladrão, nos ouvirem. Isso aí. E vamos fazer os prontos de sapato, lavando de ladrão, nos ouvirem. E vamos fazer os prontos de sapato. E vamos fazer os prontos de sapato. E vamos fazer os prontos de sapato, lavando de ladrão, nos ouvirem. E vamos fazer os prontos de sapato, lavando de ladrão, nos ouvirem. E vamos fazer os prontos de sapato. Música 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 Música